Ela quer voar, eu quero viasar Jardim itinerante eu sou, borboleta vem pousar Ela quer voar, eu quero viajar Jardim itinerante eu sou, borboleta vem pousar Eu amo a natureza, seu verde me encanta A menina dos seus olhos me traz uma planta Um verde de esperança, que eu quero cultivar É uma semente rara, que um dia irá brotar Ela quer voar, eu quero viajar Jardim itinerante eu sou, borboleta vem pousar Ela quer voar, eu quero viajar Eu amo a natureza, seu verde me encanta A menina dos seus olhos me traz uma planta É um verde de esperança, que eu quero cultivar É uma semente rara, que um dia irá brotar Ela quer voar, ela quer voar Eu quero viajar Jardim itinerante eu sou, borboleta vem pousar Ela quer voar, eu quero viajar Jardim itinerante eu sou, borboleta vem pousar